Antes de começar o vídeo, eu quero avisar vocês que hoje, dia 1, é o primeiro dia da semana Isa Todo Dia, ou seja, até o dia 7 vamos ter vídeos todos os dias. Se inscrevam no canal e ativem as notificações que às 19h vai ter vídeo aqui pra vocês. E ativem as notificações. E aí, pessoal? Tudo legal? Gente, o vídeo de hoje é tentando vencer a preguiça. Hoje é o dia mundial da preguiça, domingo. Então assim, vou tentar ser produtiva mesmo nesse dia chuvoso ainda por cima. Então se vocês quiserem acompanhar, já vão deixando seu like, porque depois você vai esquecer. Poxa, gente, só clica no botãozinho e pronto, já me ajudou. A minha ajudou, vocês deixaram o like. Se inscrevam aqui embaixo no canal que a gente tá rumo a 500 mil inscritos. E também me sigam em minhas redes sociais que eu posto tudo por lá. Mas agora chega de blá 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 e bora lá. Ó, gente, já acordei sendo mais produtiva, porque eu acordei eram 8 horas. Pra falar bem a verdade, eu acordei era 6h30, porque a minha cachorra ficou latindo porque começou a chover. Mas assim, eu até acordei às vezes meia, porque eu não tava com sono, mas eu falei, cara, também não vamos exagerar, né? Voltei a dormir, acordei eram 7h50, por aí, 8 horas. Arrumei minha cama, já fiz meu skincare, bebi minha água. Ó, agora eu vou fazer meu café da manhã. Porque vocês sabem, né, que eu só funciono depois que eu como de manhã, que é minha refeição favorita. Então assim, não pulo por nada. Posso nem estar com fome, mas eu vou comer meu café da manhã. Tô pensando aqui o que eu quero comer hoje. Gente, pausa pra passar arrependimento, porque assim, eu não quero pegar dele de novo, né? Então já passei na casa de vocês, porque tá complicado, minha gente. Nossa, ela tem um ferrofítico, né? Se cuidem, galera. Se cuidem, galera. Galera, agora são 10h40. Eu comi, eu já demoro pra comer, né, né? Eu comi na minha lerdeza, assisti um pouco e fiquei resumindo um negócio no celular e tal. Uns vídeos lá que eu tinha que passar pra o celular. Enfim, agora eu vou colocar uma roupa decente, porque se eu ficar com essa roupa o dia inteiro, eu vou ter certeza que não vou fazer nada, porque roupa de ficar em casa dá um estímulo pra preguiça, né? Mas enfim, vou colocar uma roupa mais bonitinha, porque também eu vou na minha avó. Você sabe, né, final de semana a gente sempre almoça lá, então eu vou ir, porque daqui a pouco vai ter almoço, né? Pausa pra Hannah, gente. Que ela ama ficar deitada na minha cama, tirando um cochilinho, né? Vai, gente, vou ver o que eu vou colocar. Vou colocar esses shorts aqui, que eu gosto dele. É, vai ser isso aqui mesmo. Ai, gente, só vou na minha avó e vai ser isso. Melzinha sempre fica animada, né, gente, quando eu vou pra minha avó. Hoje tá chovendo, Melzinha, não é pra sujar as patas, e ela só vai ser o voo, gente. O som dos pássaros. Galera, então, agora já são... Duas horas da tarde e eu estava editando vídeo, editando Reels. Inclusive, quando eu postar esse vídeo, eu já vou ter postado esse Reels lá no meu Instagram. Então, assim, gente, vão lá me seguir, entendeu? Eu tô postando todos os dias stories pra vocês. Me sigam, vai estar aqui na tela. Isabel Dessar. Enfim, agora eu vou fazer uma receitinha, porque minha mãe pediu pra eu fazer pra ela. Só que eu não tô com vontade de começar a receitinha, mas eu vou fazer pra ela, porque ela tá dormindo. Ele tem que colocar no congelador pra congelar e tal. Vocês vão ver qual que é. Assim, eu vou fazer e depois eu tenho que começar um trabalho de escola, gente. Basicamente, na verdade, eu já comecei. Porém, a parte das fichas do trabalho, ainda não. Então, eu vou estar fazendo, né? Porque uma hora eu vou ter que entregar esse negócio e ele tem que estar pronto, né? Mas, enfim, depois eu mostro pra vocês mais sobre. Vou dar essa lá embaixo agora pra fazer essa receitinha pra minha mãe. A receitinha, basicamente, é um mousse de chocolate, porém saudável. Então, bora lá, gente. Vocês vão precisar de iogurte natural. Eu vou usar esse negocinho aqui pra medir a quantidade, mas aqui dentro o iogurte é que a minha mãe faz aqueles de 1 litro, sabe? Vou usar essa medida aqui. Vou fazer nessa xícara pra ficar bonitinha. Enfim, ó. Colocar tudo aqui dentro. Ó, gente. Coloquei o iogurte aqui. Aí você vai colocar. Eu vou medir aqui pra colocar as quantidades certinhas. Mas vão ser 10 gramas de leite em pó desatado esse aqui. Mistura. Acho que eu deveria ter feito em um recipiente, aí depois eu colocava nesse, né? Mas agora já foi. E eu vou colocar 15 gramas de cacau em pó. Ai, gente, eu vou colocar só 7 gramas, que eu acho que é bastante, né? Senão vai ficar amargo o negócio. Tentar misturar isso aqui. Eu não coloquei as 15 gramas, porque eu achei que foi muito. Coloquei só 7. Fala sério, eu fiz uma meleca. Mas assim, depois eu limpo. Na receita eu não tenho whey, mas eu vou colocar pra ficar proteico, né? Porque é sempre bom uma proteínazinha. Sei lá o quanto tem aqui. Acho que tá bom. Até pra dar uma adoçada também, porque o cacau é meio amargo, né? Eita, como essa pessoa pensa, né? Olha só, galera. Eu não entendi por que o chocolate da mulher, do vídeo, ficou tudo bonitinho aqui em cima e o meu simplesmente afundou. Mas enfim, vou colocar na geladeira agora pra ficar geladinho, né? É isso. Depois eu falo pra vocês se minha mãe gostou ou não. E me deu o quê. Assim, eu acho que ficou meio... Não ficou igual o do vídeo. Mas assim, me esforcei o que valeu. Foi o esforço, entendeu? Bom, basicamente o trabalho que eu tenho que entregar é uma caixa de libras. Eu tenho matéria de libras na minha escola. E a professora pediu pra gente fazer alguma coisa que trabalhe o alfabeto em libras, né? Então eu fiz uma caixa. Olha lá, ficou assim, né? A gente gostou. E dentro dela eu vou colocar fichas com o alfabeto em libras. Eu tenho que terminar de encapar por dentro porque, né, preciso colar aqui folha branca e tal pra ficar mais bonitinho igual fiz aqui. Porém, depois eu vou fazer isso. Eu vou começar fazendo as fichas hoje. Pra quem assistiu o último vlog e viu que eu imprimi o alfabeto, né? Agora eu vou ter que recortar tudo isso aqui porque eu quero fazer de EVA pra ficar mais chamativo, sabe? Então eu vou ter que recortar a letra e o símbolo pra usar como molde e depois fazer com o EVA. E é isso, galera! Gente, então, recortei. Ainda não recortei todas as letras do alfabeto porque eu não aguento mais. Meu Deus, tá doendo já, mas enfim, olha. Deixei as letras que eu recortei aqui já. Aí outro dia eu termino, ou hoje de noite eu termino de recortar, mas ainda tenho muita coisa pra fazer. Falta bastante coisa ainda, então não vou conseguir terminar hoje. Mas enfim, eu vou deixar lá embaixo agora e vou fazer alguma coisa pra mim comer porque eu tô com fome. Já são quase 4 horas da tarde e eu ainda não comi meu lanche da tarde, então vou arranjar alguma coisa pra comer. Olha só, galera. Fiz pra mim comer uma crepioca de queijo. Essa pequenininha aqui tem doce de leite e uma vergamota. Arraseita. Galera, decidi fazer um banho premium. Só que assim, não tão premium assim porque eu só quero hidratar o meu cabelo mesmo, passar um esfoliante e já tá bom, entendeu? Não vou fazer assim muita coisa e tal. Só o básico mesmo. No último domingo eu fiz uma nutrição no meu cabelo. E eu tô tentando seguir um cronograma capilar que eu inventei na minha cabeça. Então, se domingo passado eu fiz a nutrição, hoje eu vou fazer a reparação. Que é esse aqui que eu nunca usei, vou testar hoje. Vou lavar meu cabelo, tô bonitinho. Aí eu passo a... Aí eu passo a máscara. Enfim, vou passar um esfoliante também no meu corpo. E é isso. E é isso. E é isso. Gente, então. Tomei meu banho, finalizei meu cabelo. Já jantei, inclusive. Fiz um rapidez pra mim comer. E agora já são 9 horas da noite. Já tá na hora de eu ir pra cama, entendeu? Daqui a pouco eu tenho que tá, ó, indo de dormes. Enfim, antes disso eu vou passar minha pomadinha de espinha, né? Se resta alguma coisa aqui, mas eu vou tirar. Alguma coisa vai ter que sair. Basicamente o vídeo foi esse. Que eu já vou dormir, já não vai mais ter nada pra mim fazer. Não vai sair nada dessa pomada. Eu vou ter que pegar outra, calma aí. Aqui, gente. Vamos abrir. Passar na minha cara inteira. Porque pode até não ter espinha, mas aí já vai prevenindo, entendeu? Basicamente foi esse o vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like. Se inscrever aqui embaixo no canal. E me seguir nas minhas redes sociais que estão aqui embaixo. Um super beijo e tchau ao finalizar o vídeo com essa cara branca, né?